Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa 16ª reunião ordinária da diretoria. Temos o, por horas o coro de quatro diretores, o doutor André chegará na sequência, tanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 15ª reunião pública ordinária da diretoria, e os diretores têm alguma observação? Da outra reunião tenho, sim. Gostaria de só fazer um esclarecimento, na verdade, eu peço desculpa, é da anterior, é da reunião do dia 25, estava no bloco o processo, foi uma falha no assunto, saiu como declaração de utilidade pública no processo de número 485002575201628, saiu como declaração de utilidade pública. Na verdade, o assunto era alteração do anexo da resolução, porque foi incluído só um município a mais devido à alteração de traçado, é apenas isso, então não teve que fazer uma nova declaração. O voto foi assinado corretamente, a resolução que fez a alteração também foi correta, então é só para dar um manifesto a todos, é só isso. Falando, na verdade, da 14ª, da reunião do dia 25 de abril, então somente para retificar o enunciado lá do que foi deliberado, que ao invés de ser uma nova dupla, é apenas uma correção lá do anexo. É, e mencionar que só estou fazendo essa correção hoje, porque eu estava de férias na semana passada, então não tive como fazer esse esclarecimento. Bem, então feita a retificação da ata da 14ª reunião, só para fazer essa correção que o doutor Jurosa explicou.